E no resumo da novela Poliana Moça, Lorena vai aparecer na escola completamente diferente pela primeira vez. Isso porque ela está sendo zombada pelas amigas por gostar de insetos, mais especificamente por Helena Rogato e Song Park, que sempre quando veem a menina, debocham dela. Mas Lorena, que está crescendo, está percebendo que para se enturmar, ela vai ter que mudar. E a primeira atitude de mudança que ela vai ter, vai ser se maquiar pela primeira vez. Ela chegará na escola rutigolar completamente maquiada, deixando todo mundo de boca aberta com a mudança da menina. Então, deixe aqui abaixo nos comentários se vocês acham que Lorena vai conseguir se enturmar com as meninas. E se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreva e ative o sino das notificações. E se você gostou do vídeo, já vai se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Amém.